Você é uma criança bonita? Por quê? Bonito. Certo. Por quê? Sou belo. Certo. Mas o que torna você belo? O que que o torna belo, Rafael? Não, não. É Rafael. Mas por que você é bonito? Não estou. Oi? Não estou. Você é uma criança bonita? Estou. Por quê? Por que você é uma criança bonita? Por que você é uma criança bonita? Ela está aqui que não soube responder. Não sabe dizer por que você é bonito? Não. E o patinho? O patinho? O patinho era bonito? Eu quero sair. O patinho era bonito? Eu quero sair. Eu quero sair. Eu quero sair.